Conexão, sintonia Liberdade preciosa História realista, encarando os fatos da vida verídica Sem ostentação, com os pés no chão, minha fé é quem me guia Graças a Deus, mais um dia não tenho o que reclamar Só agradecer, independente da dificuldade, toma aí firme e forte Paga a fuga nos prédios, CDHU, também na pracinha Minha renda milhão, no antigo 12, vivendo na adrenalina Saí dessa vida e não quero voltar, pra vida bandida Vai ser opção, vários menores se ingressar nessa vida Envolvido no corre não pra ostentar, único adianto Fazer umas notas, pagar as contas, sobrevivendo sem conta no banco O moleque doido, apetitoso, mil grau que tava na madruga Trampando de dia e de noite na loja, perdeu as contas das fuga Liberdade preciosa, aqui não tem preço Aos 16 anos de idade, o primeiro desacerto Trancado, algemado, sem poder, dá cinco passos Privado da liberdade, veneno lento no fórum Liberdade preciosa, aqui não tem preço Aos 16 anos de idade, o primeiro desacerto Trancado, algemado, sem poder, dá cinco passos Privado da liberdade, veneno lento no fórum Fazer de vida no adianto, procurando a melhora Lili canta como um pássaro que cante agora Encostar na quebrada, rever os parceiros A ideia é forte, ainda lembro Mais um fora da lei, na profissão perigo desde muito tempo Sem saber o corre que eu faço, Zé Paul pra furar até a lupa Meu ódio é corverto e dinheiro, caneto a dente, admirando a lua Mas hoje tudo mudou e nada melhorou Só muda a numeração do ano, corre na quebrada, ainda é o mesmo Um playboy tá achando que eu vou voltar pro tráfico Me envolver no crime de novo e lançar os carros cronados De plantão na matina, as notas B.O. tava na mochila Hoje dou valor na minha liberdade, preciosa vida Liberdade preciosa, aqui não tem preço Aos 16 anos de idade, o primeiro desacerto Trancado, algemado, sem poder, dá cinco passos Privado da liberdade, veneno lento no fórum Liberdade preciosa, aqui não tem preço Aos 16 anos de idade, o primeiro desacerto Trancado, algemado, sem poder, dá cinco passos Privado da liberdade, veneno lento no fórum Liberdade preciosa, aqui não tem preço Liberdade preciosa Liberdade preciosa, aqui não tem preço Liberdade preciosa, aqui não tem preço Obrigado.